Fazenda espetacular de terra, onde que não é terra preta é terra vermelha. Fazenda espetacular, ela começa bem aqui e aqui está a divisa dela, olha a soja para trás como é que é bonita e o lugar de safra, safrinha, olha que coisa linda. Olha a lavoura que tem, olha isso aqui de lavoura, olha o tipo da terra. Isso é no Tocantinho, o pessoal fala que não tem terra bonita, mas tem, entendeu? E essa fazenda ela está à venda, olha como ela é boa de barraria, é uma fazenda semi-andulada, que não passa, entendeu? Lugares bem planos, lugares com ambulação leve, não atrapalha o plantio, entendeu? Mas muito boa propriedade, viu? Isso é tudo lavoura. Muito boa fazenda. E aí 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 E aí